Mãe Sem chorar aqui não Não, fica aqui Sem chorar Sem um sonho Todo momento Em que te vejo Só com você Eu consigo ser feliz E te ter Me faz acreditar Que viveu Não é melhor do que sonhar Você sempre foi E sempre vai ser Muito em mim Não importa o tempo que passar Mesmo se um dia duvidar Eu vou estar aqui Só é te lembrar Me faz tão bem te ouvir dizer Sempre vai estar aqui Cada palavra Sei que é verdade Posso sentir E te ter E te ter Me faz acreditar Um dia duvidar Eu vou estar aqui Só pra te lembrar Todo mundo Só em você Eu encontrei O que eu sempre quis Só em você Só em você Mesmo se um dia duvidar Mesmo se um dia duvidar Eu vou estar aqui Só pra te lembrar Que você Que você sempre foi Sempre vai ser Sempre vai ser Muito em mim Não importa o tempo que passar Mesmo se um dia duvidar Eu vou estar aqui Só pra te lembrar Só pra te lembrar Só pra te lembrar